Galera, até que pontos chega a intolerância de uma torcida? E eu não estou falando de uma torcida inteira, tá? São de alguns torcedores do Bahia que estão protestando contra o Rogério Senna. Protestar? Beleza! Mas, ó, amarraram um boneco aqui, ó, e colocaram a foto dele. Poxa, isso é no mínimo ameaça. Então, assim, esse tipo de atitude não dá para defender, sabe? Não dá. Entendo o protesto, acho legal, válido, o Rogério tem personalidade forte. Beleza, tá? Mas ele também é um cara que é competitivo, gosta de ganhar. Ele está ali sempre estudando o time adversário. Não tem hora para sair dos seus trabalhos. Tá, mas agora, assim, passar do limite do bom senso, extrapolar a sua liberdade de manifestação, aí já é demais, né? Quando a gente prejudica terceiro, pô, aí não dá para defender.